Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula dessa série de raciocínio lógico para concurso em exercícios. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu venho com a parte 7 dessa série original matemática para passar. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai aprender ainda mais, chegando mais próximo da sua aprovação. E também, baixe o material da aula que está aqui embaixo, que assim você pode acompanhar. E agora, vamos lá. Nessa aula de hoje, nessa parte 7, eu trouxe questões de equivalência, negação e tabela verdade. A gente vai trabalhar em cima disso para a gente reforçar os exercícios, tá legal? E aí, se você está acompanhando essa série, já estamos na parte 7, você já conhece o método dos 50. Mas se é a sua primeira vez aqui, não tem problema, eu vou te ensinar também. Uma coisa muito importante, galera, que você deve estar ligado, é isso aqui. Aqui está o método dos 50. Como é que é o método dos 50? O método dos 50 nós criamos para que você aprenda a interpretar o problema. Isso mesmo. Com ele, você já resolve 50%. Por que 50%? Porque uma vez que você interpreta o problema, você já tem 50% na mão. E aí, o resto é seguir. Agora, vamos lá. É muito simples, é só você sublinhar. Observe a proposição a seguir. Se Tabira é em Minas, então, o queijo é bom. Uma frase equivalente a essa é, então, é um problema de equivalência. Beleza? C, então, com problema de equivalência. Tá legal? O conectivo que está aqui é o C, então. Tudo bem? E aí, a equivalência. Olha como é poderoso o método dos 50. Eu já sei que é equivalente, tá? E equivalência são duas que vocês têm que saber para a prova. E as duas relacionam o conectivo C, então. Eu vou separar aqui embaixo para vocês a equivalência 1 e a equivalência 2 para você ver o que tem que fazer. Nesse exato momento, deve estar passando aí na tua mente. Caramba, como é que eu vou saber se é equivalência 1 ou equivalência 2 que eu tenho que usar? Calma, tudo eu vou te ensinar. Não fica pulando etapas. Primeira etapa é você saber qual das duas... Qual das duas usar não. A primeira etapa é você identificar que o problema é de equivalência. Tá aqui. A segunda etapa é você saber usar as duas, tá? A primeira equivalência não tem troca de C, então. É só ele mesmo, tá? A primeira equivalência não tem troca de C, então. É só ele mesmo. O que você faz? Você nega tudo e inverte. É isso que você faz. Nega tudo e inverte. Exemplo. Vem comigo. Dá o exemplo aqui. Você tem se chove, então, bebo. Se você quer usar a equivalência 1 aqui, galera, você vai ter que fazer o quê? Negar tudo e inverter. Você repete o C, então, porque não tem troca de conectivo. Você repete o C, então, e nega tudo e inverte. Bebo. Vem para frente. Não bebo. Chove. Vai para trás. Não chove. Beleza? Nega tudo e inverte. Tá? Nega. Vou botar aqui nega. Você nega tudo e inverte. Agora, repete em casa comigo. Não basta só negar. Não basta só inverter. Para estar certo, tem que negar tudo e inverter. Então, repete em casa comigo. Não basta só negar. Não basta só inverter. Para dar certo, tem que negar tudo e inverter. Beleza? Então, essa é a equivalência 1. Já a equivalência 2 é o que nós chamamos de Neymar. É o Neymar na parada. Como assim, Neymar, Renato? Você nega a frente. O que você faz? Você nega a da frente. Você muda o C, então, pelo OU e mantém atrás. Beleza? Nega a da frente. Muda o C, então, pelo OU. E mantém atrás. OK, OK? Exemplo. Vou botar o exemplo aqui. Para a gente ganhar mais espaço. Vou botar o exemplo aqui. Tá? Se viajo, então caso. Vamos lá. Se viajo, então caso. Show? O que eu vou fazer aqui? De cara, primeira coisa. Vou tirar o C, então, e colocar o OU. Para usar a equivalência 2. Para usar a equivalência 2, primeira coisa que eu vou fazer. Tirar o C, então, e colocar o OU. Feito isso, é só eu botar o Neymar para jogar. Nega. E mantém. Viajo. Vai ficar não viajo ou mantém, caso. Então, como é que fica essa brincadeira? Não viajo ou caso. Show de bola? Então, você tem essas duas equivalências. Beleza? Agora, que eu aprendi isso, lembra que eu falei que são etapas. Agora que eu aprendi isso, eu vou fazer, sabe o quê? Aprender qual das duas usar. Essa é a parte mais simples. Por quê? Primeiro, identificar que o problema é a equivalência, método 50. Segundo, saber qual equivalência usar, é, qual das duas, perdão, saber usar as duas equivalências, método MPP. Terceiro, chegar na resposta usando o método MPP. Cara, na prova, você vai olhar para a questão. Você sempre vai começar, ah, qual das duas eu uso, Renato? Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Você vai usar a equivalência 1, tá? Como assim usar a equivalência 1? O C, então, permanece, você nega tudo e inverte, ó. O queijo é bom. Vai vir para cá. O queijo não é bom, tá bom? Não é bom. Então, agora você nega essa, troca tudo, né? Itabiras, Itabira, vou botar aqui, Itabira não é em Minas. Itabira não é em Minas. Beleza? Então, eu vou ver se tem a resposta. Usei a equivalência 1, vejo se tem a resposta. Se o queijo não é bom, então Itabira não é em Minas. Ó, letra D, morreu. Letra D, marco V da vitória. Se o queijo não é bom, então Itabira não é em Minas. Ó, mas uma vez que tenha o C na frente, o então já está aqui, tá legal? Se o queijo não é bom, então Itabira não é em Minas. Gabarito, letra D, marco V da vitória. Show? Tá aí. Ah, e se não tivesse essa resposta, Renata, aí eu uso a equivalência 2, entendeu? Você joga a primeira, se tiver a resposta a marca, como eu fiz, se não, você faz a equivalência 2. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, então vimos a equivalência, agora vamos ver a negação. Vamos usando o método dos 50. A negação lógica da afirmação. Os cachorros estão dóceis e os gatos não estão agitados. Galera, para negar o E, negação do E, tá? Do E. É a negação do E. Se liga. Negação do E. Negação do E pode ser de duas formas, tá? A primeira forma, que é a mais utilizada, vou até botar um asterisco, você vai fazer essas questões sempre assim, tá? Troca pelo OU e nega tudo, tá legal? Troca pelo OU e nega tudo, ok? Você troca pelo OU e nega tudo, a primeira forma. Exemplo, vamos lá, vem aqui, vou botar aqui em cima, o exemplo, viajo ou caso. Negação, como é que vai ficar? Ou não, né? É aí que eu tô falando, negação do E, né? Viajo e caso. Como é que vai ficar a negação? Primeira coisa, troca o E pelo OU e nega todo mundo, ó, não viajo ou não caso, beleza? Tranquilo? Primeira negação, essa é a mais usada, mas algumas bancas usam essa segunda, porque a negação do E também pode ser pelo Centão. Quando é pelo Centão, você troca pelo Centão, troca pelo Centão e usa o Mané. Mané. que que é Mané? Mantém nega. Beleza? Vou deixar só a tela aqui por enquanto. Mantém nega. Beleza? Troca pelo Centão. Pegar aqui outra frase, beleza? Outra frase aqui comigo, ó, vem comigo. Outra frase. surfo e estudo. Estudo. Usando a segunda forma de negar, o que que você vai fazer? Você vai trocar o E pelo Centão e vai botar o Mané em ação. Mantém, nega. Surfo, mantém é manter o que está escrito. Surfo, estudo vai ficar não estudo. Beleza? Se surfo, então não estudo. Beleza? Então a negação pode ser essas duas coisas. Negação do E. Ah, Renato, calma aí. Qual das duas eu vou usar? Gente, o que que eu falei pra vocês? A primeira é a que mais cai. Essa primeira aqui também é chamada de Lady Morgan. Morgan, que é o nome do cara, de Morgan. Leis de Morgan. Tá? Se pedir lei de Morgan é essa. Tá bom? Então a negação pode ser essas duas. Na prova, por favor, pelo amor de Deus, faz o que eu te falei. Eu falo, apenas siga o método. O que que acontece, galera, na prova? Como é que você vai fazer? Primeira coisa, bate o olho, negação do E. O que que você vai fazer? não se preocupa com a segunda. Você vai pegar o E, trocar pelo OU e negar todo mundo. Vou até botar aqui pra já fazer direto. Aqui. Você vai pegar o E, vai trocar pelo OU e negar. Os cachorros não estão dóceis ou os gatos não estão agitados e vai ficar estão agitados. Então como é que é a negação? Os cachorros não estão dóceis ou os gatos estão agitados. Qual é a letra que tem isso? Letra A. Ó. Marco o V da vitória. Acabou. Os cachorros não estão dóceis ou os gatos estão agitados. Morreu a letra A. Ah, quando eu vou usar a segunda? Quando não tiver a primeira. Você sempre vai fazer a primeira. Se não tiver a resposta, você usa a segunda. Acabou. É isso. Tá bom? Anota. Não fica botando, arrumando sarna pra se coçar. Eu tô te dando mais chegado. Ó. Muda pro OU, nega todo mundo. Tem a resposta, marca. Não tem, tu usa a segunda. Zero trauma. Beleza? Tranquilão? Beleza, então. Então vamos pra próxima. Considere a sentença. Se pratico esportes, então fico feliz. A negação lógica da sentença, negação. Ai meu Deus, agora é a negação do sentão. Galera, eu vou botar aqui a negação do sentão pra você. Tá bom? Ó, negação do sentão. Negação do sentão. Vamos lá. Como é que eu faço pra negar o sentão? O sentão, pra negar, você usa o mané. O que é o mané? Olha pra cá. Mané, mantém e nega. Esse é o mané. Mantém e nega. Repara uma coisa, eu dei uma ênfazinha no E. Por quê? Quando você nega o sentão, ele muda pro E. Por isso que a negação do E pode ser o sentão. Tem aí, de volta. Quando você nega o sentão, ele pode ser o E. Mas vamos na prática. Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo. Foca no exemplo. Ó, se caso, então, viajo. Beleza? Se caso, então, viajo. Quero negar isso. Pra negar, primeira coisa que você vai fazer sempre que for negar o sentão. Sempre. Primeira coisa. Tirar o sentão e botar o E. Deixa eu ver se tá em cima. Ah, não. Tá só a... Tá só a... Deixa eu voltar. Tá só a tela. Mudar pro E. Beleza? Mudou pro E, usa o mané. Mantém, nega. Caso, mantém. Mantém é manter o que tá escrito. Caso, viajo, nega. Caso, e não, viajo. Pronto. Essa é a resposta. Beleza? É assim que faz. Só isso. Agora, vamos pra questão. Se pratico esportes, então, fico feliz. Primeira coisa pra negar. Vou trocar... Vou fazer aqui em cima, que tem mais espaço. Vou trocar o sentão pelo E. Uma vez que eu troco o sentão pelo E, o sentão sai. Tá? Fica só o E. Ah, eu tava com essa dúvida. Tirei agora. E agora, vou usar o mané. Mantém e nega. Pratico esportes. Mantém. Vai ficar Pratico... Pratico... Esportes... E nega. Fico feliz. Vai ficar Não fico... Feliz. Pronto. Essa é a negação. Pratico esportes e não fico feliz. Agora é só ver qual a opção que tem isso. Pratico esportes e não fico feliz. Letra D de dado. Marco V da vitória. Zero trauma. Beleza? É só seguir isso. Se você seguir, botar em prática tudo que eu tô te ensinando aqui, tu vai arrebentar. Essa série original de raciocínio para concursos acontece todo sábado às 19h15. Semana que vem vai ter a parte 8. E assim a gente vai. Toda semana. Beleza? Então, vambora que só não estuda quem não quer. E agora acabou a desculpa. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque toda terça-feira nós vamos ter a Escola MPP. O que vai ser a Escola MPP? A Escola MPP é o nosso curso para todos. Ué, por que para todos? Como é que vai funcionar a Escola MPP? Você pode até baixar aqui em algum lugar tem a programação da escola, tá? A Escola MPP é o nosso curso que vai ser gravado toda terça às 19h15 aqui no YouTube. E após isso você vai poder adquirir a Escola. Ué, Renato, mas por que eu vou adquirir a Escola se vai ser ao vivo no YouTube? Porque ela vai ficar disponível apenas por 24 horas no YouTube. Após isso vai sair. E quem adquirir a Escola MPP você vai ter acesso ao material da aula só quem adquiriu vai ter acesso a todas as resoluções de todas as questões quando acabar aqui a gente vai salvar tudo isso que você está vendo vai estar para você. além disso vai ter um simulado interativo 5 questões 30 minutos você vai ter 30 minutos para fazer já te preparando para a prova acabar esses 30 minutos você envia vai ter o teu percentual de acerto e o vídeo com a solução isso por cada matéria ou seja você vai estudar revisar e exercitar ali mesmo você não vai sair dali para estudar então é isso a Escola MPP é isso e é o nosso curso mais acessível e você vai poder comprar por módulos terça-feira agora vai começar terça dia 12 acho que terça dia 12 deixa eu ver aqui no celular se terça dia 12 mesmo só para não falar besteira terça-feira agora dia 12 vai começar o módulo 1 e você já vai poder adquirir e aí o que acontece o que é legal da escola ele vai ser o nosso curso mais acessível acabou a desculpa você vai ter acesso a cada módulo por um ano por exemplo comprou o módulo 1 pode assistir por um ano aí eu quero o módulo 2 aí você compra o módulo 2 vai assistir por um ano e assim você vai estar todo mundo vai poder estudar mas Janata eu não estou com condições nesse momento então aproveite as 24 horas que ela vai ficar disponível aqui no youtube tá bom é isso é para todo mundo que a gente está fazendo isso você vai ter o método MPP ali num passo a passo beleza a escola acabou a desculpa agora é isso acabou a desculpa para não estudar mais com a gente tá bora lá para a próxima bora considera depois baixa aqui tem toda a programação da escola os módulos como é que vai funcionar considera agora o que eu falei hoje a gente vai trabalhar com equivalência negação e tabela verdade vimos equivalência vimos negação agora vamos ver tabela verdade ó considere a seguinte tabela verdade P verdadeira e falsa o valor lógico que preenche a sentença interrogação pô simples você tem que saber a tabuada lógica esse conectivo aqui para a gente a banca considerou que é o sentão tá porque o sentão é só uma seta isso daí está mais para implicação mas enfim desse pró sentão e aí você tem que saber a tabuada lógica do sentão o que é a tabuada lógica pessoal eu convido vocês a quando acabar aqui assistirem uma aula de tabela verdade que eu dei aqui no próprio youtube eu botei o link aqui embaixo como aprender tabela verdade em apenas 3 passos eu te ensino os 3 passos do método MPP para você montar qualquer tabela verdade tá e lá tem a tabuada lógica também a tabuada lógica vou falar agora da do sentão que é que nos interessa tá bom tabuada lógica do sentão como é que é a tabuada lógica do sentão nós falamos que é a Vera Fischer para você memorizar mais fácil é falsa falsa nós falamos exatamente isso que a Vera Fischer é falsa o que é Vera Fischer é falsa V F da F ou seja V com F da F tabuada lógica do sentão Vera Fischer é falsa V com F da F é isso tabuada lógica do sentão show de bola então só é falso entenda isso o sentão ele só é falso quando tiver a Vera Fischer caso contrário ele é verdadeiro então vamos lá vamos ver aqui a nossa falso verdadeiro foca só no início aqui falso verdadeiro cara não sei então para dar falso tem que ter a Vera Fischer aqui tem a Vera Fischer não então o resultado aqui é verdadeiro pronto qual é o meu gabarito letra D só isso não podemos errar eu falo vocês não precisam saber todas as tabelas verdades até porque existem N tabelas verdades milhares vocês tem que saber a tabuada lógica se você sabe a tabuada lógica você detona com qualquer tabela verdade isso é muito importante não deixem de assistir essa aula que você vai ver que vai ser um diferencial na sua preparação tá vamos lá para alencar 2002 na tabela verdade figura isso é teoria alencar é um livro na tabela verdade figuram todos os possíveis valores lógicos da proposição composta correspondentes a todas as possíveis atribuições valores lógicos proposições simples cara isso daí é a definição da tabela verdade considerando duas proposições identificadas como P e Q deseja-se construir a tabela verdade da proposição composta não P e não Q lembrando que o TIL se você não sabe por isso a importância de você assistir essa aula tá o TIL é a negação tá bom conforme descrito na tabela a seguir os valores lógicos da proposição composta negação de P e não Q descritos de cima para baixo ele quer os valores lógicos dessa proposição composta descritos de cima para baixo tá então você tem que olhar de cima para baixo tá legal de cima para baixo na última coluna da tabela serão respectivamente aqui na última coluna ou seja ele quer que você resolva e mostre qual é o resultado correto lá do último tá bom e é bom que ele já deu a tabela toda verdadeira você vai fazendo ele já deu tudo pronto não Q o que a negação faz ela muda o valor lógico verdadeiro vira falso e falso vira verdadeiro então eu vou vir aqui no Q e vou mudar verdadeiro falso falso verdadeiro verdadeiro falso falso verdadeiro beleza só mudar show agora isso daqui ele está trabalhando com P E não Q eu vou ter que olhar essa primeira e essa terceira coluna e vou ter que usar a tabuada lógica do E esse símbolo é do E tá bom se você não conhece os conectivos os símbolos veja essa aula cara vou te ensinar tudo né ali está gratuito aqui essa aula poderia ter sido essa aula poderia eu poderia tranquilamente ter cobrado algum valor por ela mas não está aqui gratuito para você isso daí é o NEC que está lá do método MPP que só os nossos alunos tem acesso e agora nós levamos para todo mundo beleza como é que é a tabuada do E galera tabuada lógica do E diz que tudo V dá V beleza o que diz a tabuada lógica do E que tudo V dá V ou seja o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro caso contrário ele é falso tá bom o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro então você vai ter que olhar aqui linha por linha onde tem tudo verdadeiro olhando a primeira e a terceira porque é o P e o não Q que eu tenho que olhar então vamos lá tem tudo verdadeiro aqui? não então isso é falso tem tudo verdadeiro aqui? tem então isso é verdadeiro tem tudo verdadeiro nessa linha? não é falso tem tudo verdadeiro nessa linha? não então é falso reparou? E tudo V dá V caso contrário é falso beleza? então é essa agora a nossa tabela final o que ele fez na tabela final? ele pegou esse cara aqui e negou reparou? ele pegou essa coluna aqui e negou é a negação dessa coluna então você vai ter que fazer o que? falso vai virar verdadeiro verdadeiro vai virar falso falso vai virar verdadeiro falso vai virar verdadeiro acabou é VF VV beleza? VF VV qual o gabarito? letra D que ele pediu de cima pra baixo VF VV gabarito letra D muito bacana legal demais tabela verdade muito bom eu gosto muito dessa parte bora pra próxima no que segue TIL já vai falando negação tá? negação vou botando aqui negação ou E são os símbolos e o último é o C então tem que estar com isso na mente pô mas Renato eu nunca vi isso assista essa aula que está aqui na descrição C então representa os conectivos lógicos negação disjunção ele está botando o nome tá? o ou o nome é disjunção o E é conjunção e o C então é condicional tá bom? respectivamente qual das alternativas abaixo corresponde aos itens omissos ele quer saber qual das alternativas abaixo corresponde aos itens omissos na última coluna da tabela abaixo e de cima pra baixo ele quer saber qual das opções vai dar o que está omisso ali na última ai meu Deus o que eu vou ter que fazer? resolver a tabela vamos embora resolvendo olha que legal essa tabela está maior é porque tem mais letras mais proposições então vamos lá aqui a gente vai começar simbora começar bora começar de não erre não erre não erre negar o erre verdadeiro vira falso falso vira verdadeiro 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 show de bola? tá tudo aí beleza Agora, isso daqui, esse símbolo, é o OU. Aí você tem que saber a tabuada lógica do OU. Eu vou botar as tabuadas lógicas que nós vamos ter que usar aqui. A do E, a do OU e a do C, então, tá bom? Do E, nós vimos ainda agora como é que é a do E. Tudo V dá V, tá? Vou botar aqui, tudo V dá V. A do OU, daqui a pouco eu separo. Como é que é a do OU? Tabuada lógica do OU, se tu não sabe, anota papel e caneta na mão sempre. Tudo F, dá F. E a do C, então, nós já vimos hoje, tá? A única que a gente não tinha falado hoje ainda era a do OU. Do C, então, como é que é? A Vera Fischer é falsa, né? Vera Fischer é falsa. Show? Vera Fischer é falsa. Beleza, agora vamos separar aqui as nossas brincadeiras. Uf, vou botar aqui de vermelho, que aí fica melhor. Tá? Tabuada lógica do E, tá? Tabuada lógica do OU, tá? Beleza, e aqui, ó, de vermelho que aí diferencia. Beleza? Vera Fischer é falsa. Agora vamos lá, a gente vai ter que fazer. Olha esse daqui, galera, presta atenção comigo. Esse OU, vou fazer um de cada cor. OU, você vai ter que pegar o P e o não-R. P ou não-R, a primeira e a quarta coluna. Vai ter que pegar essas duas, de vermelho. Tabuada do OU diz o quê? Tudo F da F. Ou seja, só é falso quando tem tudo falso. Caso contrário, é verdadeiro. Então, vamos lá. Primeira linha, tem tudo falso? Não. Então, é verdadeiro. Segunda linha, já tem. Terceira linha, tem tudo falso? Não. Então, é verdadeiro. Viu? Eu só estou pegando a primeira e a quarta. Não confundam isso. É paciência, tá? Essa linha aqui que está faltando, tem tudo falso? Tem. Falso. Essa linha aqui que está faltando, tem tudo falso? Tem. Falso. Tudo bem? Beleza. Estou evoluindo. Agora, eu vou pegar aqui, de roxo, Q e não R. Eu vou ter que pegar o Q e o não R, tá bom? O Q e o não R. Só que usando a tabuada do E, que diz que tudo V dá V. Então, vamos lá. Vamos olhar essa linha aqui. A segunda e a quarta coluna. Tem tudo V nessa? Tem. Então, o resultado é verdadeiro. Show? Essa daqui, segunda. Tem tudo V nessa? Não. Então, o resultado é falso, porque é o E. Agora, vamos olhar essa aqui. Tem tudo V nessa, galera? Tem. Verdadeiro. Com calma, tá? Sem correr. Próxima linha. Tem tudo V, de roxo ali? Tem tudo V? Não. Então, é falso. E a última, é falso. Tudo bem até aí? Maravilha. Zero troca. Quer fazer de novo? Faz. Olhando a segunda e a quarta linha, para não se enrolar. Tem tudo V aqui nessa linha? Tem. Dá verdadeiro. Essa linha aqui tem tudo V? Não. Dá falso. Essa linha aqui tem tudo V? Tem. Verdadeiro. Essa aqui não tem. Falso. De roxo. Reparou? Beleza. Vai devagarzinho, para não errar, cara. Você está aprendendo. Não corre. Agora, vamos lá. Agora, eu tenho que olhar o C, então. Deixa eu botar a cor que eu vou botar aqui. Vou botar isso de verde. Agora, eu tenho que olhar o C, então, aqui. Beleza? Só que eu vou olhar para esse cara e para esse aqui. Por quê? O primeiro é esse e o segundo é esse. Então, eu tenho que ver se aconteceu a Vera Fischer. Nesses dois. Primeira linha. Tem a Vera Fischer? Tem. Então, dá falso. Segunda linha. Tem a Vera Fischer? Não. Dá verdadeiro. Eu já vou para baixo. Essa linha aqui, que eu marquei de verde. Tem a Vera Fischer? Não. Dá verdadeiro. Tem a Vera Fischer aqui, galera? Não. Dá verdadeiro. Tem a Vera Fischer aqui, galera? Não. Dá verdadeiro. Pronto. Qual é a sequência correta de cima para baixo? De verde. F, V, 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 V. Começa com F. O resto, V, 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 V. Gabarito, letra E. Marca o V da Vitória. Com treino, você vai fazer mais rápido. Você vê que, como a primeira foi F, a única que tem F é a letra E. Você já faz, para e vai embora. Mas aqui foi para te mostrar o passo a passo da tabela. Cara, a tabela é verdade. Muita gente tem horror a isso. Cara, é muito simples. É só você treinar. Assistam essa aula. Tuas dúvidas vão acabar. Está aqui na descrição. Está legal? E se você botar em prática tudo o que eu te ensinei agora, vai acontecer com você, a mesma coisa do Sérgio. Boa noite, professores. Marcos e Renato Oliveira. Venho agradecer vocês pela ajuda que me deram ensinando com o método MPP. Pois fiz um concurso da prefeitura e acertei sete questões de dez. Consegui gabarito pela primeira vez matemática em uma prova de concurso. Sou grato a vocês. Obrigado. Ou seja, depois do método MPP pela primeira vez, ele conseguiu o gabarito. Ah, ele não gabaritou. Conseguiu o gabarito é conseguir acertar as questões para ser aprovado. Tá? Ele está perto da sua aprovação. É isso. O método MPP... Com o método MPP, você aprende matemática, consequentemente é aprovado. Por quê? Por que consequentemente é aprovado? Porque com certeza você já ficou reprovado por conta da matemática. Diariamente nós recebemos esses relatos de alunos que... Ah, não aguento mais ir bem nas matérias e não mandar bem em matemática e ficar de fora. Então com o método MPP é para isso, é para acabar com esse problema. Você aprende e automaticamente é aprovado. Choribola, eu quero que o próximo depoimento seja você. Mas olha só, sabe por que deu certo para o Sérgio? Porque ele seguiu o que a gente falou. A frase que faz muito sentido para a gente é... Apenas siga o método. Tá? Apenas siga o método. É isso. Apenas siga o método. Se você seguir, se você se dedicar ao quanto nós nos dedicamos, eu tenho certeza que o resultado vai ser só um. Vitória. Beleza? Minhas redes sociais estão aqui. As do Matemática para Passar também. Fica ligado que quarta-feira vai ter live no Instagram do Matemática para Passar. Falando de arranjo. Quarta, 22h30. Tá bom? 22h30. E se você quer escola, baixa aí. Fica ligado. Porque terça-feira nós vamos abrir as inscrições da escola. Começa a escola MPP. É uma escola mesmo. Para você aprender e evoluir. Tá bom? E agora, a mensagem. As pessoas que alcançam o seu potencial pensam em aperfeiçoamento. É isso. Se você quer alcançar o seu potencial, você tem que pensar em que? Aperfeiçoamento. Então, o que nós fazemos diariamente aqui no Meta do MPP. Nós estamos sempre aperfeiçoando o método. Aperfeiçoando com vocês, com as dúvidas de vocês. Por isso que é uma troca. Nós estamos aqui trocando, pessoal. Isso. Aperfeiçoamento. Lembra dessa palavra. Que se você quer alcançar o seu potencial, você tem que pensar o tempo todo. Tô me aperfeiçoando. Tô me aperfeiçoando. É isso. Choribola. Galera, muito obrigado aí. Amanhã tem aula às 5h15 para E.A. E às 19h15 tem Matemática para Concurso. A série que a gente tá fazendo também. Tá? Todo sábado, 19h15, Raciocínio Lógico em Exercício. E domingo, Matemática em Exercício também para Concurso. Então, não perca para você evoluir. Fica ligado que terça-feira começa a Escola MPP. Beleza? Então, recadinhos, últimos recadinhos. Baixe aqui o material da aula. Baixe a programação da escola. Você vai entender tudo. Tá? E também, outra coisa importante. Assista a aula de Tabela Verdade. Que vai te levar para o próximo nível. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Até lá.